Oi! Nós estamos... Não! Você tem que falar seu nome. Eu tenho que falar meu nome. Só que isso aqui não tá legal porque a gente vai ficar olhando pra baixo. Eu sou Priscila. Eu sou Carmen. E esse é Red and Green, nosso novo canal, nosso único canal, nosso primeiro canal. Então, nós postamos um vídeo sobre nosso férias no Brasil. Nós somos Brasileiros. E nós vivemos em Londres os últimos dois anos. Nós estávamos pensando em começar no YouTube desde que chegamos aqui, dois anos atrás. Mas meu inglês foi muito ruim. Na verdade, eu não falava uma palavra em inglês. Mas você falou algumas palavras, mas você não sabia como... Eu consegui entender, mas sim. nós não tínhamos uma câmera, e só o nosso telefone. E então, nós ficamos pensando que podemos fazer isso depois, depois, depois. E então, dois anos depois, aqui nós estamos. Estamos fazendo isso. Nós estamos aprendendo. Eu acho que é um processo. um... 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 É muito difícil de falar sobre coisas que eu falo com uma grande audiência e eles estão em sala com mim, é muito difícil. Eu pensava que com a câmera seria mais fácil, mas ainda é difícil. Mas é melhor que seja melhor com o tempo. Eu espero que seja, porque precisamos de melhorar isso. Eu estou melhorando meu inglês, então às vezes eu quero falar, mas meu vocabulário não me deixa falar muito quanto eu queria. Mas eu acho que eles vão me ajudar também. Nós temos dois dogs e dois cães. Nós trouvamos eles do Brasil. Esse é um deles. Ela estava dormindo aqui. Esse é o Fude. No Brasil, nós temos muitos animais na rua. Isso é muito triste. É fácil coletá-los. É como Pokémon. É isso. Esse é um vídeo de smart... Um vídeo só para... Um vídeo? Um vídeo só para... Um vídeo só para... Um vídeo só para... Um vídeo só para mostrar um vídeo só para mostrarmos. Um vídeo só para mostrar quais são grandes. Um vídeo só para mostrar. e mostrar o que nós estamos fazendo, o que nos dias são como. Então, veja o nosso vídeo, o primeiro vídeo sobre o Brasil. E se você gostou do conteúdo, gostou desse vídeo e se inscreva no canal e teremos mais no próximo vídeo. Tchau, tchau! Não olhe para a câmera! Tchau, tchau!